Bom, eu estou aqui com meu irmão de boxe, Pete que você já sabe, o cara que vem me dando um trabalho aí, mas vem me evoluindo muito e a gente já sabe que esse é o canal, hoje é o vídeo mais sério, é o seguinte, o canal tem tudo, tem brincadeira, tem dica, tem informação e hoje a gente vai mostrar uma informação importante que muita gente não conhece, porque eu também não conhecia, então vamos conhecer um pouco mais disso, que chama-se DPVAT, o que é o DPVAT para você saber? É o seguro obrigatório que você paga todo ano e você tem um direito e você também não sabe, às vezes se você sabe é ótimo, eu, todo mundo já sabe, claro, tem gente que está chegando agora no canal agora, se inscreveu recentemente, se você voltar um pouco nos vídeos, você vai ver uma queda que eu tive falando e eu acabei dizendo de um pedestre que eu também sou fora da faixa e bati em dois carros e me acelentei, tá? E na época o convênio que eu tinha, que eu fui encaminhando para o Hospital São Luís e não cobria o que aconteceu lá e eu tive uma série de gastos, que eu fiquei com esses gastos, eu fiquei só com prejuízo, porque o cara fugiu, que eu tive que sair, o cara fugiu desse daqui, né? A minha amostra espatifou, eu me espatifei e fiquei só com prejuízo, né? E guardei aquilo para mim, então o que eu fiz? Eu fiz um boletim de coisas que eu tive que fazer, que eu bati em dois carros, deixei tudo aqui vadinho, guardei as despesas que eu fui lá na farmácia e comprei não sei o que, guardo e comprei não sei o que lá e tal, então tudo é bacana a gente guardar e deixar registrado, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. E aí, meu, o que aconteceu? Eu estava falando com ele aqui, a gente ia em globo, porque eu fui tirar a segunda pele, a meia, eu tenho uma marca desse tamanho, meu pé, então se você olhar, você não precisa nem ser muito curioso, que foi o que aconteceu com ele. Ele olhou e falou, o que é isso aí, velho? Quando a tatuagem você errou? E aí eu falei, prefere não, foi isso, isso, isso e tal, não sei o que. Ele falou, bom, mas você pegou o seu raciocínio de direito? Eu falei, opa, peraí, o seu raciocínio de direito? Como assim? E aí ele me explicou o que é, e tem muita gente que tem esse direito e tem pessoas que às vezes não sabem qual é atrás disso também, que quer saber, pô, ADP vai e tal, pessoas que cobram isso, né, sempre que não tem que cobrar nada. E é disso que a gente quer falar, então, Pitty, faz esse favor pra gente, explica, aí você me ajudou e, meu, realmente funcionou porque eu já recebi, então eu esperei receber pra falar assim, na hora eu quero fazer esse vídeo, porque assim como eu, né, acho que foi bem exercício, mas é verdade. Bom, galera, é o seguinte, o DPVAT é o que você paga no seguro, quando você licencia o veículo, você paga lá o seguro obrigatório. Então, o que acontece? Se você se envolver em qualquer acidente, envolvendo carro, moto, caminhão, ônibus, você tem direito ao DPVAT. Quais são os tipos do DPVAT? Você tem o DUMIS, que são despesas médicas, que é o caso do Durval. Ele se machucou, tem que pagar RUX, tem que pagar remédio, fisioterapeuta, você é coberto disso até R$2.500. Então, você separa a tua documentação, encaminha pras reguladoras e seguradoras, você vai ter esse direito devolvido pra você, em 30 dias. Você tem o caso de invalidez. Invalidez é mais complicado, porque você vai ter que passar por uma análise pra saber qual o grau de invalidez. Essa invalidez pode chegar até R$3.500. E você tem, às vezes, o caso de infelizmente morte, que também chega a R$3.500. É muito simples, DPVAT. É só você juntar a documentação, o boletim de ocorrência, o laudo médico e os gastos que você teve, encaminhar pra gente. E a gente vai dar toda a sequência pra você. Uma coisa importante, você não tem que pagar nada por isso. Isso que é verdade, tem dúvida. Você já pagou isso, né? A gente já pagou, a gente paga tudo. Eu também não sabia. Eu falei, não, peraí, quanto que é isso aí? Não é nada, é isso que é. É seu, velho, é direito seu. É de graça. O direito é seu, só seu. Tá? Então, a gente conversando, a gente vai fazer esse vídeo. É, eu enchi bastante o saco dele, pra vocês saberem, tá? Ele tava meio aqui. Não, pô, não. Então, vai fazer sim, tem que fazer. E é isso aí, velho. Então, ele que cuidou do meu, ele trabalha com isso. Então, a todas as assistências que a gente vai tá, o e-mail dele, o telefone, o contato tudo na descrição do vídeo, vai deixar lá. E aí, eu vou pedir uma gentileza. Vocês vão colocar o meu pra ele, tá? E me copia no e-mail. O meu e-mail aí, você já sabe, então, careca de saber, de uma careca. Vc no seu, na roupa de e-mail. Também tá na descrição do vídeo. Me copia porque eu quero acompanhar, só pra pôr, ô, deu certo, deu certo, não deu certo, não deu certo, não deu certo, mas o que que aconteceu? Aconteceu isso, então, pra gente, eu quero saber também, né? Eu já falei, vocês são famílias e eu me preocupo. É, a gente acha que não, mas é, então, pô, a gente, não, não só. E outra coisa, se não é moto, o que ele falou, não é isso que você tem moto, é carro, ônibus, caminhão, tudo que for, né? E outra coisa. Se você tá de bicicleta, tá pela tronca, você tem direito de debate. Entendeu? Porque o cara pagou, não é isso, aí o cara vai fazer seguro, você vai fazer boletim de ocorrência, o cara vai fazer também com o boletim dele e você vai falar assim, ó, mas é ele que me atropelou, aí você vai lá e tudo que você gastou, você vai ter esse exercimento. Aproveitando, se mesmo que o bicicleta não tenha sido identificado, você também tem direito. Faz você o BO. Então, se você tá andando na rua, o cara te atropelou, fugiu, ah, não tem problema, faz você o bote de ocorrência, junta a documentação, você tem direito. Por lei, tá? Isso aí não é a favor, é lei, você tem esse direito. Outra coisa, ficou com dúvida, manda um e-mail pra ele. A vontade. Ah, manda um e-mail pra ele. Se quiser, galera, assinalverde.dpbate.com.br. Tá bom, senhor? Let's together.